olá pessoal bem vindos ao meu canal aqui quem fala é jefferson bueno eu vim abordar hoje o assunto sobre o cabo otg tá porque eu fiz um vídeo anteriormente sobre a câmera plugada no telefone celular onde eu mostrei eu conectando o fio num conector fêmea usb e por esse motivo é você explicar o seguinte não é só simplesmente você conectar o conector e soldar um conector fêmea usb para você fazer o cabo atg tá aqui tem um cabo atg que eu fiz tá peguei um conector macho aí me é o que é o micro usb né e aqui uma porta usb 2.0 fêmea sou de que a mas é só cortar o fio e soldar lá não não é só fazer isso tá aqui é uma emenda usb tá que eu fiz também serve como uma emenda tá como é que funciona então para você fazer um cabo atg para você montar um cabo atg tá no caso desse conector aqui é o que dá um foco melhor aqui opa aí você só enxerga nele é quatro conectores para solda tá os extremos aí é alimentação e os dois centrais aí data mais data menos tá seguindo de acordo com a com a pinagem do do conector como é que eu faço então para montar um conector atg com conector desse tá simples aqui já deu uma levantada você vai levantar essa parte de baixo ela tem uma travinha você levanta ela com muito cuidado para você não danificar tá e puxa aqui com mais cuidado ainda desmontando a ponta tá eu ver se consigo um foco aí bom pessoal o que que acontece tá nem todos vão vir com esses dois extremos aqui tá só que se você contar aqui no meio tem um opa caiu aqui aqui de novo tá aí tem um dois três quatro cinco opa eu tenho cinco pinos aqui quatro pinos do outro lado e aí como é que eu faço então para fazer um cabo atg tá vou ilustrar aqui para vocês aqui para vocês poderem ver tá aqui é o conector é da vista da que a gente desmontou vocês têm que visualizar dessa forma com os conectores de solda nessa posição aqui tá então você vai enxergar dentro dele um dois três quatro cinco 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 pinos e aqui nós temos quatro só tá o que que eu preciso fazer para que esse conector vira um conector para cabo atg eu tenho que pegar a solda pessoal e colocar um pinguinho aqui curto-circuitando só esses dois pontos aqui ó eu só preciso curto-circuitar esses dois pontos interligar esses dois pontos você passa o estanho ali passa um fluxo de solda ali para que ele pegue só nesses dois pontos mas que não atrapalhe ele entrar dentro da capinha dele depois tá ele não pode ficar uma solda muito grotesca porque depois ele pode complicar em entrar dentro do encaixezinho aí você perdeu o seu conector ok vamos retornar lá para a pancada então entenderam pessoal então para eu poder fazer um conector ou atg para ligar esse camarada aqui eu falei se o seu conector vier com esses dois ferrinhos aqui desconsidera esses dois está ele é só para guia encaixar dentro depois do seria a ponta do conector né eles encaixam fica aparente aqui em cima nesses dois rasgos que tem aqui deixa eu ver aqui aí eles encaixam aí ok alguns eles já sai mesmo essa ponta aqui tá então você precisa pegar ele nessa posição que ele está aqui mesmo nessa posição aparecendo a solda aqui aí você pega aí seu ferro de solda com muito cuidado você vai curto se cuidar esses dois aqui ó vai colocar só um pinguinho de solda mesmo tá é uma coisa só para unir esses dois conectores aí eu posso dar um ponto de solda grande aqui é só vocês imaginarem gente ele vai ter que voltar para cá para dentro se eu der um pingo de solda muito grande a ele já não vai entrar se eu encher de solda até a ponta ele já não vai ajudar mais no contato aqui na frente ok então para eu montar esse cabo tg eu preciso fazer isso então para fazer cabo tg você precisa curto circuitar esses dois pontos tá aqui é melhor pra ver curto circuitou esses dois primeiros aqui de cima para baixo aqui ó esses dois camaradas aqui curto circuito a eles aqui dá um pontinho de solda bem aqui em cima bem aqui deixa eu ver se aqui com a lupa aqui ajuda para a gente poder enxergar eles melhorem aqui em cima para baixo você vai ligar o primeiro aqui maior e o segundo que é o menor aí e aí vamos ver aqui vamos ver aqui com a lupa enxergando eles aí tá vocês verem tem dois maiores e três menores no meio tá então de cima para baixo você vai ligar o primeiro aqui maior e o segundo que é o menor aí curto circuitar eles aí ok eu vou fazer o seguinte vou colocar o ferro de solda para esquentar aqui e já retorna aí com você já com a trilha curto circuitada então pessoal é consegui realizar a solda aqui tá vocês verem lá tá curto circuitada só os dois primeiros tá vendo ó pinguinho de solda só só para ele ficar em curto esses dois primeiros conectores aí depois claro com cuidado você pega seu conector lá volta ferrinho para o lugar porque depois que ele estiver ali você não vai conseguir montar mais apertar mais quer dizer tá com cuidado tá vocês vêm aqui com o conector de vocês aqui encaixa e novamente lá dentro e beleza prontinho agora esse conector aqui está pronto para montar um cabo otg ok otg é que eu estou sem outro aparelho aqui mas se eu conectasse ele agora em qualquer aparelho celular eu iria obter os 5 volts nos extremos que seria para alimentação de um pendrive é de algum componente aí de memória externa tá então tá aí é assim que monta o conector para poder fazer um cabo otg agora aqui é só você lembrar aquela sequência lá que eu passei da pinagem do macho e do fêmea do conector maior tá e soldar na sequência com esse daqui tá ok não nenhuma coisa vamos dizer é muito difícil de você pegar porque é só você seguir a sequência preto tá negativo gnd né o primeiro aqui de cima o segundo é o data menos que é o verde aqui é o data mais que é o branco e aqui é o mais 5 volts tá sempre pegando essa sequência aí tá lembrando que você vê no conector dessa forma tá se você pega algum conector invertido então vocês sabem que também a sequência ou tanto a solda tem que ser invertida tá ok pessoal espero aí que tenha esclarecido a parte do cabo otg aí pra vocês aí tá ok peço aí pra vocês quem não é inscrito se inscreva no canal quem já foi inscrito deixa seu like deixa seu joinha aí que é muito importante pra gente tá ok tá ok e se já foi inscrito também ativem a notificação pessoal porque cada vídeo novo aí você recebe notificação que chegou um vídeo novo quentinho aí pra vocês tá ok galera um grande abraço aqui é Jefferson Bueno até a próxima e aí